Opa, bom dia. Gente, eu estou aqui fazendo um vídeo do lixão do município de Aliança, aqui da cidade da Aliança do Tocantins. Então, eu vou fazer esse vídeo que ele é o seguinte, esse fogo ele é queimando dia e noite nesse lixão, tá bom? Aí eu estou fazendo esse vídeo para me poder pedir para as autoridades para poder ver o que podemos fazer para nós. Então, aqui, ó, queima tudo, já queimou a pastagem aqui do proprietário aqui, a fazenda aqui, já queimou um pouco do pasto já, sabe? E esse fogo, essa fumaça, ela é dia e noite, sabe? Então, ela atinge muito forte os moradores aqui mesmo da fazenda aqui embaixo, sempre estão reclamando porque é muita fumaça, sabe? A noite lá fica ruim até para respirar, de tanta fumaça que tem à noite. Eu vou mostrar outra parte aqui para vocês. Olha aqui a situação que é o lixo aqui, ó. E vocês veem ele queimando, olha a situação, tá vendo? Então, aí a gente pedir as autoridades aí que é que podemos fazer, né? Não sei quem é que toma essas providências, mas a gente gostaria que eles tomassem as autoridades. Tá vendo aí, ó? Olha se estou queimando, tá vendo? Agora, nesse momento, a fumaça está bem menos, mas a noite é muito grande, aí a fumaça está bem menos, aí a fumaça está bem menos, aí a fumaça está bem menos. E é muita coisa. Vocês veem aí, ó, tá vendo? Então, eu... É muito triste. E eu vi que a gente pode arrumar isso aí. Vou mostrar aqui de novo, para vocês verem como é que é a situação do lixão. Vou mostrar aqui a outra parte, aonde que está queimando bastante. Nesse momento, ela é menos. Está na parte de cedo, mas... Olha para vocês verem como é que é. Está vendo? Então, eu resolvi fazer esse vídeo e mandar para a autoridade está vendo? Está vendo? Olha a situação. Queimando direto isso aqui. E a fumaça é horrível. Então, a gente devemos acabar com isso aqui. Né? Aí, olha aí para vocês verem como é que está a situação. Olha aí. Para vocês verem como é que está aí. Está vendo? Então, aqui é um risco muito grande. E vamos ver aí o que nós podemos fazer a autoridade podemos fazer por nós aí. Tá bom? Falou. Obrigado. E aí E aí E aí E aí